o pessoal tô aqui mostrando aqui meu tomateiro aqui de cima agora tardezinha mostrando como é que ele tá aqui postei uns vídeos aí como é que eu fiz meu manejo de aguação meu manejo de adubação trabalhando aqui ó tem aí só como é que tá meu tomate aqui florano cacheado bonito maravilhoso e assim tá indo tomate orgânico aqui tá suja aqui ó isso aqui não é doença não nesse tomate não isso aqui é bom do detergente fica eu uso detergente com os produtos natural aí fica desse jeito eu amarrei todo insta que ele aqui o sistema que eu fiz mostra que esse sistema aqui ó esgalei espeto tomate aqui ó subiu aqui esgalei pra cá esgalei pra cá esgalei subindo vou mostrar uma das folhas mas estão tudo cacheado toda galera que eu botei cacheou agora aqui ó como é o esterco de animal por tudo que é canto e aqui o agulha que tá voando aqui ó lá eu boto agulha corregador lá dentro aí tá sempre jogando nutrientes pras minhas plantas aqui trabalhar com um produto orgânico que é bom satisfatório cacheando bastante sustentando bastante também e assim vai agora esse tomate meu aqui é o seguinte eu usei aqui adubo químico uma vez nele na formação dele aqui eu usei 20 200 ml 200 gramas de de adubo misturado naquele sistema que eu fiz porque modo é o fósforo e o potássio somente que nitrogênio já tem daqui só modelinho raiz aí comenta daí pra cá não usei mais não então meu produto eu acho que a química que tinha tudo já saiu dele então uso meus produtos todinho natural aqui ó tomatei como é que tá graças a deus tá bom agora o seguinte porque ele tá chegando bastante porque ele tá sustentando muito aqui ó tá cheando mas ele tá sustentando muito pouco por causa que eu não tô usando produto químico eu usei aquela vez como eu falei pra vocês daí pra cá não usei mais se eu não usei ele tá com algum tipo de deficiência por nutrientes mas eu não tenho condição de fazer farinha de osso ou torta de mamona que aqui é difícil né e também eu tenho é trinco e oito pés de tomate fora oito pés de tomate de cereja fora outros pezinhos de tomate aqui ó pequeno aqui tomate mamão que tá começando a florar também aí não tem condição de eu manter isso não com esse tipo de adubo farinha de osso e torta de mamona não então foi isso mesmo aí logo cedo chegou um tiozinho aqui a passando e falou comigo perguntou rapaz essa terra é boa pra tomate eu disse rapaz essa terra ela recebe um tratozinho melhor né eu sempre ajeito ela disse rapaz mas que tipo de produto que tipo de adubo você usa eu disse rapaz estou usando só os tercos de animal ele perguntou gente só os tercos de animal ele disse que veneno você tá usando que eu tô vendo sua tomate tá limpa eu digo rapaz o veneno que eu tô usando é veneno natural né esse veneno natural eu disse é eu plantei tomate meu amigo pra colher tomate eu não plantei tomate pra colher veneno não aí ele disse rapaz tá bom aí eu disse que queria plantar os pezinhos na casa dele ele é um cara que mora meio perto aqui do bairro que eu moro eu disse qualquer coisa se ele precisasse eu ia dar uma força no que eu pudesse pra ele aí ele estava certo qualquer coisa ele passava aqui eu disse não meu tio eu vou lá dou uma orientação no que eu puder e não vou cobrar nada não que a gente vai fazer um favor um um amigo o carro não só faz fogo ganhando não mas ficou certo quando ele tiver ele tiver preparado lá o solo dele a terra dele eu vou dar uma força lá ele vocês olharem sempre se eu tô mostrando só o tomate melhor mas não é não aqui o tomate maior fica melhor da câmera do celular pegar vou comprar uma câmera cara pra mim que eu filmar que é melhor que eu sou a câmera do celular por enquanto né tá dando para filmar que a cachiação melhor é tá embaixo de todinha eu tô filmando lá por cima vocês não estão vendo muito muita cachiação não mas ele tá bem cacheado a cachiação aí por baixo todinha então isso é muito gratificante para pessoa que trabalha com produto orgânico bastante mesmo é uma doencinha aqui nas escolha mas a gente vai combatendo e dá certo você vai ter fé e quatro em quatro mil passa aqui o produto que eu uso uso um pouquinho detergente o produto que eu sou esses aqui ó minha bomba do proverizar a medida do adubo do adubo a medida do strom strom líquido que eu uso o quadro aqui que eu colo os produtos que eu uso aqui é o nem e aqui nos outros produtos aqui eu tenho vários produtos depois eu vou falar de cada um a função deles a função deles são quase tudo de repelente de inseticida somente não tem outra função não é o seguinte ele fede bastante o que é que acontece o animal chega aquele fedor sai às vezes quando ele senta que vai comer ela tá amargando eu uso aqui o pereiro que ele amarga bastante uso a mani sobra também que ela amarga uso o melão de são caetano que ele também amarga uso a mamona que também ela amarga uso a babosa também que ela é quente né aí eu uso esse produto aqui é um pezinho de tomate cereja começando a florar e aqui é meu vídeo aqui se você gostou do serviço do vídeo se inscreva no canal deixe seu like para compartilhe com os amigos para ajudar a dar uma força no canal e outra hora eu vou mostrar o resto da minha horta todinha como é que eu tô fazendo até o próximo vídeo se Deus quiser